Eu esqueci de perder Eu esqueci de perder Será que talvez um dia eu volto a encontrar Um universo tão escuro quanto o céu e o fundo do mar Os dois olhos mais bonitos que se hão de ver Um sorriso tão forçado que me há de encher Um sorriso tão sem graça pra me preencher Eu esqueci de perder Eu esqueci de perguntar da última vez Que eu tentei de toda forma te falar de amor Será que no meu carinho ainda resta dor De um peito tão pesado de se carregar De um amor assim tão duro de se engolir Será que talvez um dia eu volto a encontrar Um universo tão escuro quanto o céu e o fundo do mar Os dois olhos mais bonitos que se hão de ver Um sorriso mais sincero pra me preencher Um sorriso tão profundo que me há de encher Um universo azul tão claro quanto risco o céu Ver alguém mais de verdade Pra me ter Ter alguém mais de verdade Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Pra viver Amém.